Pessoal, tudo bom? Vou passando aqui para dar um recado super rápido antes de você pular o vídeo. Hoje a gente vai ter Cristiano Campos, mas eu quero dizer que ainda esse mês, tem semana que vem Daniel, com belas plantas, belos bosques e florestas. A gente vai ter o lançamento aqui, em primeira mão, do viveiro de Felipe Dalorto. Ele gravou aqui para a gente, vai mandar. Então isso entra no final do ano. E antes de Felipe, a gente vai ter, pessoal, um viveiro japonês, cujo dono, que eu não vou revelar ainda, tem várias plantas expostas na Cocufu. Então vem coisa muito, muito bacana por aí. Eu vou continuar buscando também bons sexos ainda para esse ano. E ano que vem, eu não sei se logo em janeiro, mas em fevereiro aí a gente já deve retomar com o quadro, tá? Eu peço a vocês uma força para me ajudar a atingir a meta desse ano. Que é chegar a 3 mil inscritos. Se puder, compartilha aí, recomendo o canal. Manda para os amigos, que vai me ajudar também bastante, tá? Um abraço, pessoal. Valeu! Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Cristiano Campos, de Concórdia, Santa Catarina. E a convite do nosso amigo Thiago Leitão, do canal Bonsai Mais, eu vim mostrar um pouquinho do meu trabalho no mundo do bonsai para vocês, tá? Mas antes de mostrar as minhas plantas, meu trabalho, eu gostaria de agradecer ao Thiago Leitão pelo espaço cedido no canal. Eu gostaria de agradecer também ao Paulo pela indicação. E também toda a família, amigos do Bonsai, de Concórdia e toda a região. Então, pessoal, a primeira árvore que eu vou mostrar para vocês é esse cambuí. O cambuí é uma árvore que é nativa da região sul do Brasil, tá? Aqui na nossa região de Concórdia, no sul, ela é bastante encontrada. E é uma planta muito boa de se trabalhar, tá? No bonsai. Esse cambuí, ele é um cambuí de 27 centímetros. Ela é uma planta bem forte, tá? Tem uma conicidade muito boa, com um movimento bem legal. Uma planta que eu gosto muito, tá? Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês essa caliandra rosa. A caliandra rosa também é uma planta nativa do sul do Brasil. Ela, essa em específico, é uma planta de alporquia, tá? Ela é uma planta de 12 centímetros, até está com formação de botões. Então, mais uns dias aí, quando abrir essa floração, vai ficar bem legal, bem bacana mesmo. Ela é uma planta bem bonita, uma planta compacta, de 12 centímetros. É uma planta que eu também gosto muito. Dando continuidade, agora temos esse ligusto. Esse ligusto é uma planta de amadori. Ela foi coletada há mais ou menos nove anos atrás, tá? Ela é uma planta de 12 centímetros. Ela é uma planta com um movimento bem interessante de tronco. Foi trabalhado no estilo moiogue. Até, no momento, ele está com a copa bem densa, pessoal. Vou ter que fazer algumas intervenções, dar uma trabalhada nela. Mas é uma planta bem boa de se trabalhar também. E agora eu vou mostrar para vocês essa guajuvira. Guajuvira também é uma planta nativa do sul do Brasil. É uma planta muito boa de se trabalhar, tá? É uma planta que eu indico bastante para quem gosta de nativas. Ela ramifica bem, reduz bem as folhas. Geralmente, ela dá um nebare muito bom. Ela faz uma formação de raiz bem radial e bem forte, bem boa, tá? E essa, em especial, ela tem 18 centímetros. É uma planta pequena que está sendo desenvolvida há oito anos. É uma planta de amadori que foi coletada há oito anos. Dando sequência, agora temos esse branquilho. Também é uma planta nativa do sul do Brasil. Ela é uma planta muito boa de se trabalhar, tá? Essa é uma planta que está em formação tanto quanto as outras. O segundo galho ali precisa ramificar bastante. Está saindo uma brotação agora para eu começar a formar o segundo galho. E eu queria mostrar essa planta para vocês mais porque é uma outra variedade de nativa que é boa de se trabalhar. Essa é uma planta que foi feita em amadori há uns oito anos atrás. E como ela ficou muito longa, eu acabei fazendo a alporquia para reduzir o tamanho dela. Hoje ela estaria com 30 centímetros. É uma planta de 30 centímetros. E seguindo, temos essa caliandra rosa, que é uma planta nativa do sul do Brasil. Essa é uma planta adquirida do seu Hugo, material adquirido do seu Hugo. Ela faz uma floração muito bonita. É uma planta pequena, de 15 centímetros de altura. E muito boa de se trabalhar. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês esse ligustrum, que é a planta da minha coleção que eu mais gosto, tá? Ela é uma planta de 55 centímetros, com uma conicidade muito boa. É uma planta bem forte, com nebare bem radial, com raiz bem estruturadas, como vocês mesmos podem ver. É uma planta com uma história bem bacana, me deu bastante trabalho para coletar ela, mas compensou, valeu a pena mesmo. Está ramificando bem, o ligustrum ramifica super bem. E é uma planta que está me deixando super feliz com o resultado. E agora, eu vou mostrar para vocês, pessoal, esse Guamirim. Guamirim, que é nativo do sul do Brasil também, tá? Essa é uma planta de 52 centímetros, no estilo Kabudashi. Então, é uma planta da minha coleção que eu gosto bastante. Eu gosto bastante até por questão da fusão de troncos que ela tem, tá? É uma fusão bem interessante, que deixou ela com um aspecto bem bonito, bem bacana mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem bastante ainda a ser trabalhado, tem trabalho de madeira a ser feito, ramificação, enfim, mas devagar ela vai tomando forma, tá? É uma planta bem interessante mesmo. Então, pessoal, agora para finalizar, eu vou mostrar um pouquinho para vocês das plantas que eu tenho em desenvolvimento. Aqui na frente temos um moiogue de guajuvira, mais ao fundo temos um cambuí, um húmus corticoso, um ficus com o segundo galho enxertado, um chimpaco, que foi trabalhado no curso do Edson Cordeiro, um okidashi de guajuvira, um cambuí de porte grande, que está crescendo livremente, mais uns 30 dias devo trabalhar nele, um moiogue de guajuvira, mais ao fundo temos uma pitangueira, uma jabuticabeira, que está começando a apontar as flores para a formação dos frutos, outro moiogue de cambuí, um branquilho em formação, ao fundo temos um húmus, e aqui na frente temos um cambuí, com dois galhos enxertados recentemente.